Olá, seja bem-vindo. Este é o Boletim UFPR. Acompanhem comigo, a partir de agora, as principais notícias da Universidade. A UFPR publicou uma nota na semana passada, na qual declara amplo apoio às demandas dos servidores técnico-administrativos da Universidade. Os servidores aderiram à greve nacional, que também atinge outras universidades públicas ao redor do Brasil. A reivindicação principal da categoria é a recomposição salarial e a demora do governo em dar respostas concretas quanto a um possível reajuste. A paralisação não tem data para ser encerrada. A nota destaca ainda a importância do trabalho dos servidores na construção dos bons desempenhos da Universidade nos rankings e avaliações institucionais. A paralisação atinge, aqui no Paraná, a UFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Complexo Hospital de Clínicas e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Você pode conferir a nota completa no QR Code logo abaixo. Estão abertas até o dia 10 de maio as inscrições para a Olimpíada Paranaense de Matemática. Nessa primeira fase, as inscrições devem ser feitas pelas escolas interessadas na participação dos estudantes. Elas também ficarão responsáveis pela aplicação das provas da primeira fase da competição. A Olimpíada é organizada pela UFPR e direcionada a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também aos estudantes de ensino médio. A ideia é incentivar o estudo da matemática entre os estudantes. A iniciativa prevê o reconhecimento na forma de medalhas e certificados. Também haverá classificação para as escolas que tiverem o maior número de estudantes com destaque. Acesse o edital completo no QR Code logo abaixo. E até o dia 18 de março, estão abertas as inscrições para o projeto de extensão Universidade Aberta da Maturidade. O projeto da UAM é extensionista e existe desde 2012. A ideia é promover a inclusão e o convívio entre os idosos. São realizadas atividades educativas, como a inclusão digital, direito e saúde do idoso, atividades corporais, meio ambiente, arte e cultura. As atividades são realizadas de forma presencial, às terças, quartas e quintas, das 2 às 5 da tarde, no campus botânico. Podem se inscrever pessoas a partir de 60 anos. Para isso, é só acessar o formulário online disponível aqui no nosso QR Code. Todo mundo já deve ter sentido aquele clássico cheirinho de bebê, né? As fragrâncias e perfumes em produtos infantis estão associadas culturalmente ao prazer olfativo e à limpeza. Porém, segundo a ciência, isso pode ter efeitos negativos para a pele de bebês e crianças, causando alergias e dermatites. Aqui na UFPR, um estudo desenvolvido por pesquisadoras do Departamento de Pediatria analisou 398 rótulos de cosméticos infantis e constatou o uso de alguma fragrância ou perfume. Esta matéria da revista Ciência UFPR, escrita por Jéssica Tokarski, traz esses e outros detalhes a respeito do assunto. Você pode acessar a publicação completa no QR Code logo abaixo. A UFPR é uma instituição de ensino que sempre se esforça em ter estudantes das mais variadas origens, etnias e classes sociais. Além de promover a democratização do acesso ao ensino, esta é a oportunidade de muita gente encontrar um caminho profissional. Uma das oportunidades que existem aqui na UFPR acolhe migrantes e refugiados. Eles podem ter acesso a vagas em cursos da universidade por meio de um processo seletivo específico, que está com o edital aberto até o dia 15 deste mês. Além do ingresso, pessoas em situação de migrante ou refugiado podem solicitar o reingresso em algum curso iniciado fora do Brasil, ou mesmo validar diplomas já obtidos. Nós visitamos a sala 28, no prédio histórico da Santos Andrade, para conversar com alguns dos estudantes que já estão por aqui e também conhecer melhor as regras desse edital. Você confere a matéria completa lá no nosso canal do YouTube. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Por mais uma semana eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto